e obras públicas. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas do deputado Léo Portela para presidente e do deputado Neilando Pimenta para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Duarte Bechir? Senhor presidente, eu voto sim no nome de vossa excelência. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Presidente, deputado Celinho do Sintrocel vota em Léo Portela para presidente da comissão de transporte e obras públicas de Minas Gerais. Obrigado, companheiro Celinho. Como vota o deputado o deputado Charles Santos? Senhor presidente, deputado Charles Santos vota sim, antecipando votos de sucesso, parabenizando vossa excelência. Obrigado, meu irmão deputado. Como vota o deputado Neilando Pimenta? Senhor presidente, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo dinamismo, eu voto em vossa excelência. Obrigado, deputado Neilando Pimenta, muito honrado com as suas palavras e muito honrado em tê-lo comigo compondo essa chapa. Deputado Léo Portela, igualmente vota sim. Deputado Léo Portela recebeu cinco votos. Proclamo eleito para presidente o deputado Léo Portela. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir? Com a mesma alegria e certeza de estar escolhendo o melhor, também voto o deputado Neilando Pimenta para vice-presidente da comissão. Como vota o deputado Charles Santos. Seu presidente Leão Portela, voto também no deputado Leilando Pimenta para vice-presidente, também desejando a ele todo sucesso, como também desejo a vossa excelência. Voto sim. Como vota o deputado Celinho do Cintrocel. Deputado Celinho do Cintrocel, pela felicidade do povo do Bucuri, vota em Neilando Pimenta para vice-presidente da comissão de transportes. Como vota o deputado Neilando Pimenta. O deputado Neilando Pimenta, acho que nós estamos aqui com um problema de comunicação. Presidente? Agora sim, funcionando. Voto sim a meu nome como vice-presidente. Deputado Leão Portela, igualmente vota sim. O deputado Neilando Pimenta, recebeu cinco votos e foi eleito vice-presidente da comissão de transportes e obras públicas. Declaro empoçado como vice-presidente o deputado Neilando Pimenta, a quem passo a direção dos trabalhos. Sr. Presidente, caros colegas, declaro empoçado como presidente o deputado Leão Portela, a quem passo a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Neilando Pimenta. Quero agradecer aqui a todos os companheiros deputados pela votação, pela confiança. Foi um primeiro bienio dessa legislatura de muito trabalho. Mediante todos os impeditivos impostos aí pela pandemia, nós tivemos alguns percalços nas realizações de reuniões, mas temos a alegria de dizer que a pauta foi entregue totalmente limpa no final do ano passado. Nós não deixamos trabalho acumulado, entregamos tudo aquilo que os colegas deputados apresentaram aqui com celeridade, com competência, com diligência. Graças aos companheiros que compuseram no primeiro bienio, dando total condição para que a comissão tivesse um bom trabalho. E agora, com a nova composição de companheiros que estão aí, num momento muito importante que essa comissão terá o papel de fiscalizar e acompanhar as obras advindas do acordo da Vale com o Estado, tão importantes para Minas Gerais, tão importantes para o povo mineiro, e nós estaremos mais uma vez presentes à frente deste trabalho, que certamente deixará um grande legado para Minas Gerais e deixará um grande legado no mandato de todos estes nobres deputados que estarão compondo esta comissão. Quero agradecer a confiança do meu líder, Ulisses Gomes, que se faz presente. Também agradecer a confiança do líder André Quintão, que trabalharam na indicação da recondução do nosso nome para esta comissão, a qual presido mais uma vez com muita honra, com muito orgulho. Cumprido, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.